Fala, Lucas! Eu sou a galera... Fala, galera! Eu sou o Kim e o Kataguiri vai reagir ao incidente do Monarque. Inscreva-se e dê like no André. Kim Kataguiri e a gente vai tolizuando. Bom, pessoal, como é sempre, o vídeo de tolizuando e... tem um anúncio. E ele mesmo diz, ele autorizou a gente a pular esse anúncio, entendeu? A gente normalmente deixa os anúncios, mas ele autorizou a gente pular. Então a gente pulou já por 1 minuto 32, beleza? Então, vambora. Meu Deus! Por que é uma corrente quebrando? É uma corrente quebrando. É uma corrente quebrando? É uma corrente quebrando. Mas por que é uma corrente quebrando? Porque é uma corrente quebrando. Terminou o flow. A gente saiu. Todo mundo de boa. Tirou foto da pica. Tava todo mundo debatendo qual a maneira mais eficiente de se bater. E sai no Jornal Nacional que eu tô usando calcinha. O deputado Kim Kataguiri foi flagrado usando calcinha nas dependências do Congresso Nacional. E pior ainda, gente que eu comi o mandato inteiro, que me conhece, que sabe que eu sou gay. Que lambeu meu ovo. Que agarro pela cabeça, tá fluindo pela cabeça, com toda a minha cabeça. E que jorra! Tem o caso de um deputado que, cara, foi pego com 500 caralhos na mão. Teve um paralelo, que é o sujeito que foi lá e apalpou o cu da deputada no meio da sessão. Tem dois pontos que mais incomodam os deputados que querem caçar o Arthur. Um, porque logo no começo do mandato ele barrou o aumento de PN, os deputados estaduais. E outra coisa que ele barrou foi o aumento do auxílio. Imagina, rede social de deputado precisa ter acesso aos X vídeos. Então se um promotor diz, olha, o Kim ficou duas semanas sem fazer um sexo. Tinha que ter sido mais eficiente. Se, por exemplo, no meu canal no YouTube, eu faço uma live mandando você. Aí o promotor fala, puta que pariu, que cidadão exemplar que você é, hein? Aí eu faço um vídeo descendo pau em você. Ah, eu pensei muito sobre isso nesses últimos dois meses. Ah, eu sou a Forge. Forge, Forge, Forge. Pra minha sorte. O que é fake news? É um cara que contrata um robô pra disparar em massa. Qual que é o interesse de criar novas leis nesse segmento? Não interessa. Uma parte motivacional do ser humano é saber que ele pode trabalhar. E quanto mais ele trabalhar, mais ele vai trabalhar. Porra! Qual o tamanho da sua pica? Assim. Minuto. E... Caramba, é que não dá, velho. Tipo, você vai fazer um podcast e manda um assim. Mano, você tem que ver que puta que pariu. Vamos fazer meme. Esqueci o que eu tava falando. Alzheimer é uma doença. Boa parte, hoje, das pessoas que me conhecem, me conhecem por causa da minha atuação pornográfica. E aí, inclusive o Lula disse recentemente que é por isso que os paulistas odeiam normandestinos. É porque eles têm a cabeça gigantesca. Por isso é ruim um comunista dar pro mendigo. Eu já sofri demais. Você sabe o que aconteceu nos bastidores do Moro lá? Pra mim, ele tinha que constranger o cara no debate. Falar, meu irmão. Meu pai, eu sou irmão. O Lula é muito mais gostoso que o Bolsonaro. Vai tomar no seu cu, vai, moleque. É uma coisa mais gostosa que o mundo. A ação que ele entrou contra o Lulapalooza. Isso só fez com que todo o artista gritasse... O Bolsonaro pegou um anão com a bola direita em ascensão. É porque eles falaram que o Bolsonaro gostava de sair com o pau pra fora. É, eu acho que o Lula é o favorito. Mas toda vez que ele abre a bunda também, eu acho que ele fode. E... Estive jogando do lado do CR7 durante toda a minha vida. Caralho, cara. Como você é bom. Foda, hein. Tenho poucos amigos, cara. E você não tem um deles, cara. Por isso, eu acho que você tem que se agarrar para uma pica enorme, muito grande. Isso, eu acho maravilhoso, assim. Eu sou quase casado com ele. Eu morei com ele no ensino médio, porque a gente fez sexo pelado no centro de Tóquio. Pior que quando eu era moleque, eu tinha uns sonhos que eu estava transando com umas minas gigantes. Porque o Getúlio foi democraticamente eleito, mas aí ele deu um cu no meio do mandato. Deu um cu, de uma gols civil. Coitado. Mano, foi tão natural. Sim, aquele atroponou, né? O Sócrates. E aí teve um discípulo que chegou nele e falou... O que? Diz que o senhor foi culpado. Mestre, eu fico muito angustiado e muito triste de ver você aqui, né? Aí o Sócrates respondeu... Foda-se. Vai, velho. Ai, só esse cara para fazer a gente rir dessa cena, velho. Na moral, mano. Tipo, teve uma cena que realmente o King, acho que é original, é isso que ele se emociona e fala que eu tenho poucos amigos. O Mark realmente é amigo dele, tá ligado? E ele empupou essa parte também, mano. Sensacional. E, cara, tudo é natural, como eles falam, tá ligado? É, mano? Caralho. Tipo, na Fantástica Fábrica de Chocolate, a gente viu isso, cara. Ele pegou várias... Picotou várias ceninhas, ele botou no contexto e ficou perfeito, cara. Fora as falas do outro dublador que ele trouxe para nós. Exato. Ele fez questão de ir lá... Mano, é sensacional, cara. Vai lá, se inscreve no canal dele, deixa o like. Aí depois você vem aqui, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Tamo junto, André. Sucesso para ti. Até a próxima. Tchau! Tchau!